Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Esse é o vídeo número 31 da série 50 vídeos da Enri, muito bacana essa série, o pessoal tá curtindo muito. Na verdade, pessoal, essa série eu só provoquei pra dar presente pra vocês, tá? Eu não tinha nem necessidade de ficar fazendo esses vídeos assim dessa forma, mas eu acho que vocês merecem, né? É uma troca, vocês me dão aí o like, os comentários, a gente gera os conteúdos e dá pra vocês de presente essa belezura aí. Pessoal, eu tô aqui com esse aspirador de pó à bateria, ele é o modelo TCVC18-20LS, muito legal porque, ó, você coloca uma bateria aqui, Eu confesso pra vocês que esse aqui virou um xodó pra mim, realmente, pra mim virou uma ferramenta, assim, de uso pessoal. Eu uso no meu carro, eu uso dentro de casa, tá? Existe uma... eu fiquei com esse aqui e a minha esposa ficou com esse aqui, ó. Ela gosta desse aqui pra caramba, tá? Mas eu gosto mesmo é desse daqui, ó. Esse aqui que eu gosto porque às vezes eu tô fazendo minhas coisinhas... O que que é legal nele? Ele é soprador, aqui ele é soprador, ó. E aqui, ó, ele é aspirador, você vira ele aqui, tá? Nesse central aqui, ó, coloca, deixa eu colocar aqui, ó. E aqui ele é aspirador. Ó. Tá vendo? E aí, vira uma... Vira uma diversão, você pode limpar sofá. Você pode limpar o que você quiser, tá? O que que eu... O que que eu... Por que que eu gosto de mostrar essas coisas pra vocês? Pra que vocês, que me acompanhem, vejam o tanto de novidade que tem no mercado. E o melhor, pessoal. Esse vídeo aqui, por exemplo, é o vídeo número 31 da série 50 vídeos da Enjo. E você pode ganhar uma ferramenta dessa. A gente vai fazer 10 sorteios. Então, assim, na verdade, eu quero presentear o meu público, tá? Tô muito feliz aí, já chegamos a mais de 800 mil seguidores. E com essa parceria aí com a Enjo, de enlouquecer, é... Nunca eu vi uma empresa doar tanto ferramenta assim pra gente sortear pro nosso público, tá? Fica aqui meus agradecimentos pra Enjo. É... Esses... Esses 800 mil seguidores aí. Junto com a Enjo aí com vocês, tá bom, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, né? Vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, tamo junto e misturado. Tchau, 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 tchau.